Nesta empresa de prestação de serviços de segurança e limpeza, a frota de 25 veículos não vê uma gota de etanol há muito tempo. Não compensa para nós mais. A gente já optou unicamente para a utilização da gasolina, por essa conta não fechar mais. Então, para nós, a melhor escolha é a gasolina. É que só neste ano, o preço médio do etanol subiu 58% no Brasil. Hoje, não vale a pena abastecer com o produto em nenhum estado brasileiro. Para compensar, o preço do litro do etanol tem que custar no máximo 70% do preço da gasolina. De acordo com o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, a menor proporção é encontrada no Mato Grosso. Já no Amapá, o preço médio do etanol chega a ser mais caro do que o da gasolina. Apesar do litro do etanol custar cerca de 5 reais em todo o Brasil, muitos consumidores ainda insistem em abastecer com combustível. O consumidor tem a sensação de estar desembolsando menos na hora do abastecimento. Ele completa um tanque ou ele coloca mais, o ponteiro sobe mais com menos dinheiro com o etanol. Mas na prática, com o consumo, essa conta não é benéfica para o consumidor no momento. Mas se a procura está em baixa e o Brasil é um grande produtor de etanol, por que o preço está tão caro? Apesar de estarmos em plena safra de cana no centro-sul, estamos tendo problemas com a queda na produção devido ao clima. Então, menos cana, menos etanol e uma oferta mais restrita, o preço tende a subir mesmo. Com o etanol caro, quem depende do carro para trabalhar acaba optando mesmo pela gasolina. A gente rola na média de 300 quilômetros, 350 quilômetros por dia, acaba gastando muito, né? Está uma diferença boa no final do mês.